Fala, mano! Geração Gamer chegando com mais um vídeo de Bomba Pet pra vocês, já que pedem tanto, mano! E dessa vez, trazendo um modo extremamente secreto, eu diria que ele é raro, raríssimo! Ele é feito em cima do Windeleven J-League, que pra quem não sabe, J-League é o nome da liga japonesa. Ou seja, esse jogo foi lançado original apenas no Japão, porém os caras adaptaram, fizeram pets nele e é um dos pouquíssimos que tem a versão pra você jogar Libertadores e Mundial de Clubes. Aliás, é o único que dá pra você fazer isso sem misturar na Master League, no rumo a estrelato, times europeus com times sul-americanos. Detona aí no like, se inscreve se é novo, me siga lá no Instagram e hashtag PartiuBebê! Já estamos aqui no menu principal do jogo e olha só o modo! Ele se chama, na tradução criada aí também pelos caras, turnê pelo mundo! E não aquele turnê japonês que tem no Bomba Pet original! E como eu sou flamenguista, véi, é claro que eu vou escolher o Flamengo! Temos aí o primeiro round, que seria, na teoria, o primeiro desafio, a primeira missão. A gente vai ter que enfrentar o Guarani, é um time sempre aleatório, o que deixa ainda mais animador e mais divertido. Se vocês curtirem, a gente pode sim dar sequência até zerar esse modo, até chegar no final dele. E olha só, o primeiro objetivo já com a tradução pro português tá ali embaixo, vencer por dois gols ou mais o time do Guarani. Dá uma ligada no estilo da formação que a gente fez com os três zagueiros, porém, mano, eu tô com o Neneca no gol, o João Gomes lá armando as jogadas como volante, Felipe, Luiz e Mateuzinho nas alas, e na frente o arrasta Armando pro ataque e centroavante é o Gabigol, ponta à esquerda é o Bruno Henrique e ponta à direita é o Everton Ribeiro. Bora então pro jogo, mano, eu tô mantendo o uniforme antigo do Flamengo da versão de 2021, que eu acho mais maneiro do que esse 2022. E bola rolando dois gols só, a gente precisa, sempre são 10 minutos a partida, não tem como diminuir ou aumentar, o que deixa ainda mais divertido. Se liga aí no detalhe, mano, que esse jogo realmente merece todo o nosso respeito, saca só na qualidade extra campo. Ali tá chovendo e vocês podem ver que ao fundo ali, atrás do Neneca, a grama morreu, cara. Deu poça, deu lama, isso é demais, cara. Isso é fenomenal, isso não tem no E-Football. Primeiro tempo tá acabando, segue 0x0. Vamos ver se essa tabela funciona. Passou o Everton Ribeiro, o toquezinho sutil, é golaço! Mas ele tava isso aqui à frente, impedido. Seria um golaço, mano, seria um golaço. Ele não vai acabar esse primeiro tempo. Aí tem bola pro Guarani, agora sim, fim de papo. Ih, cara, olha só o Rascaeta indo pra cima do capitão do Guarani. Juizão com face também teve que parar. Vamos lá, Rasca. Capricha nessa batida. Não tá bom, mano, o nosso chute. Guarani de novo. Bola tá chegando ali na área, cruzamento. O Arão não sobe. Felipe Luiz apareceu. Bruno Henrique também. É tabela. Então vai de tabela. Lança aí o BH, ficou na boa. O goleirão salvou o Guarani. Arrascaeta escapou da falta, vem pro chute. Ela passa, triscando a trave. Arrancada aí do Uruguai. E o finalmente um belo chute. Everton Ribeiro já limpou a marcação, botou velocidade. Vamos, Everton. Marcação tá ali, ele passou entre dois. Que isso, Everton. Bola pro Gabigol, pro Gabigol. Agora sim, mano. Ainda tem tempo. Ainda tem jogo. Gabi, Gabi, Gabigol. Faz o primeiro do Flamengo. Olha o Everton Ribeiro fez um salseiro ali naquela ponta direita. Everton Ribeiro girou sobre a marcação de novo. O Gabigol tá sozinho. Bola pra ele. Vai fazer. Tocou no Felipe Luiz. É bola lá dentro. É gol do Flamengo. O segundo que a gente precisava. Agora sim, aos poucos, a gente vai pegando a manha do jogo. E vamos alcançando o objetivo já nos acréscimos. Felipe Luiz. E outra grande jogada do Gabigol. Aliás, do Everton. E o calcanhar aí do Gabigol. Olha só, velho. Que jogada. E aí, molecada. Acabou o jogo. Olha o João Gomes aí. 2x0. Gabi aos 86. E Felipe Luiz aos 90. E vai, ó. Missão secundária. Escolheram aí automaticamente o time do Havaí. E bora ver o que a gente vai ter que fazer nesse jogo. Ah, saca só, mano. A gente já vai começar no segundo tempo. E não podemos fazer nenhuma substituição. E temos que vencer o time do Havaí. Aparentemente é mais tranquilo. E é isso mesmo, mano. Olha só. Iniciando a partida já no segundo tempo. Não podemos fazer alteração. E temos que vencer. Não importa a diferença. Agora já pegando as manhas. A gente já tá com o time mais entrosado. Vamos aproveitar, né? Tem bola esticada aí pro Bruno Henrique. É a velocidade que ele adora. Eu tô aqui pra trás. Everton. O Matheuzinho. Fuzil aqui é rede. Não tava impedido, hein? Não tava, não. É gol do Flamengo. Aí a gente tá pegando as manhas novamente. Olha a funilada pra cima do Havaí. Everton e o Matheuzinho pegando a sobra. Vai na boa. Arrasca aí. Tá Matheuzinho. O Everton também tá ali. Tabelinha pro Arrasca. Tá passando o Gabi e o BH também. É pro Bruno Henrique. Aí o BH 27 já cortou pra dentro. Chegou pra finalizar, mano. Pra tocar. Não deu. A gente adiantou demais essa bola. Opa. Olha o goleiro, velho. Quase que ele saiu com o bolo e tudo fora da área. Que bizarro. Vamos que é a gente no ataque. BH, BH, BH. Gabigol também. Nossa, mano. A gente não tá conseguindo dominar a bola. Acionou a Arrasca. Aparece comigo o Gabi. Bola pro Gabigol. Vai ficar na boa. Rola pra trás pro Bruno Henrique. Toma lá dentro. É gol do Flamengo. 2x0. O objetivo tá mais do que sendo alcançado. Que bola de graça pro Arrasca dele. Pro Bruno Henrique. Vai pintar o golaço. Tá dentro. É gol do Flamengo. 3x0. Mais uma boa jogada. Mais uma do trio ofensivo. Com o Arrascaeta acionando. Cabe mais, moleque. Cabe mais sim, senhor. Olha a bola aí pro Bruno Henrique. BH, 27. Vem pra fazer. Rolou pro meio. Era pro Gabigol. A gente não foi fominha. Mateuzinho dominando. Cabe mais um, moleque. Cabe mais um aí pro Flamengo. A Arrascaeta já viu o Felipe Luiz. Botou ele pra correr. O BH pediu. Mas eu toquei muito longe, cara. Teve que vir buscar. E já encarou a marcação. Já passou. Vamos experimentar. Bola passou. Triscando a trave. Juizão olhando. O Havaí tenta mais um. Eu não sei se a gente pode tomar gol. Mas a gente nem tomou, né? Fim de papo. 3x0. 2 do Bruno Henrique. E 1 do Mateuzinho. E olha, missão 3, hein? Atlético Mineiro, cara. Isso aí daria uma missão bem interessante. Jogar a bomba Pet Jota League. Turnê Mundial. Olha, aparentemente a tradução não tá muito boa. Porque é um jogo em japonês. Mas tá, eu entendi, cara. Que a gente tem que vencer. Vai ser do início até o fim do primeiro tempo. O segundo. A gente tem que ganhar do galo. E não podemos sofrer um impedimento se quiser. Se quer, aliás. Mas a gente já passou as duas primeiras. E vamos que vamos, cara. Detona aí no like se curtiu. E curta aí um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela. Tamo junto é nóis. Deixa 1500 likes. Provavelmente se vocês baterem assim rapidinho. A gente segue essa série. Tamo junto.